Quero cumprimentar aqui todos os deputados da comissão, cumprimentar de maneira muito especial aqui nosso amigo deputado federal Paulo Guedes, que muito contribuiu com essa casa durante muitos anos e hoje tem deixado aí, feito um trabalho muito importante aí para o norte de Minas e em Brasília. Cumprimentar aqui todos os nossos pessoal aí do transporte alternativo, sejam bem-vindos, tá? Olá, contem com a gente, sabemos a importância que são o transporte alternativo não só em Minas Gerais, mas também no Brasil e sabemos a dificuldade que vocês estão passando nesse momento aqui em Minas. Embora a nossa comissão é de turismo e gastronomia, talvez possamos contribuir muito pouco, mas pode ter certeza que o que a gente puder fazer, nós iremos fazer para poder estar nessa luta junto com vocês. Sejam bem-vindos a esta casa. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior e considero e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de vários deputados, deputado Virgínio Guimarães, deputado professor Cleito, deputado Zé Reis, deputado Tadeu Martins Leites, primeiro secretário, deputado Marquinhos Lemos, requer nos termos do artigo do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências para que analise a possibilidade de mover a ação judicial para suspender a repressão ao transporte intermunicipal em taques e vans. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também requerimento do deputado Virgínio Guimarães, professor Cleito, deputado Tadeu Martins Leites, deputado Zé Reis, deputado Marquinhos Lemos, requer nos termos do Regimento Interno, ao DR e ao Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedir de providência para, com o devido conhecimento e aprovação do Excelentíssimo Governador do Estado, suspender nas fiscalizações baseadas no Decreto 44035, em 1 de 6 de 2005, enquanto esta Casa discute e analisa propostas para garantir o trabalho das vans e cooperativas de transporte de passageiros no Estado de Minas Gerais, no transporte intermunicipal de passageiros, sanções e obstáculos às suas atividades e às outras que julgarem oportuno. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Virgínio Guimarães, deputado Marquinhos Lemos, Zé Reis, professor Cleito e Tadeu Leite, requer nos termos regimentais sejam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça e ao Diretor-Geral de Departamento de Estradas e Rodagem as notas taquigráficas da 5ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater os impactos da Lei Federal nº 13.855, de 2019, e do Decreto Estadual nº 44035, de 2011, que dispõe sobre o Serviço de Fretamento e Transporte Intermunicipal de Passageiros de Táxis e de Empresas de Únibus, em especial as novas regulamentações alternativas e seus reflexos no desenvolvimento do turismo e no bem-estar social para conhecimento. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Virgínio Guimarães, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno seja realizada audiência pública para proceder à entrega do diploma referente aos votos de congratulações ao excelentíssimo senhor prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, pelo reconhecimento ao título dado pela Unesco de Cidade Criativa na área da Gastronomia e, consequentemente, por seu impacto no desenvolvimento do turismo e da economia na capital mineira. Com a palavra, o autor do requerimento para suas considerações. Senhor presidente, esse requerimento, evidentemente, eu até havia conversado antes com vossa excelência, eu queria, eu fiz apenas para preservar, digamos, a oportunidade, mas a minha intenção, de fato, era que nós redigíssemos aqui de conjunto com o deputado Tramonte, viu, deputado Tramonte, eu fiz para guardar lugar aqui hoje, mas a minha intenção não era eu fazer o requerimento, é que nós redigíssemos em comum, pode ser nesses termos ou noutros, foi redigido um pouco às pressas, mas porque nós aqui tivemos uma posição importante nessa conquista. Com certeza, com certeza. Essa comissão talvez tenha sido um dos primeiros que votou a ação que deveríamos ter a favor de Belo Horizonte, na disputa que não era brincadeira, uma disputa, inclusive, com a cidade de São Paulo, que é considerada, assim, uma espécie de santuário gastronômico mundial. Mas nós argumentamos na ocasião, fizemos audiência pública aqui, mostrando que lá podia ser um grande templo gastronômico, mas como cidade criativa, nós temos a criatividade da gastronomia mineira, lá tem a criatividade da cópia. Não existe uma gastronomia paulistana, nem uma gastronomia paulista. Então, essa comissão aqui teve um papel proativo, oportuno, e eu queria, deputado Tramonte, deputado presidente, deputado professor Irineu, que nós redigíssemos um texto aqui de comum acordo, para que nós, de comum acordo, fossemos para os autores. Eu não queria ter essa autoria isolada, nem o texto, se eu pudesse depois aí, enquanto fazer um... Eu substituiria com muito prazer e até com mais legitimidade, porque a comissão atuou em conjunto para... Inclusive, eu preparei mais de um, porque eu dirijo também a Unesco, cumprimentando, e tenho que cumprimentar a cidade, a cidade através do seu prefeito, que é o... Mas Belo Horizonte inteiro está de parabéns, a Câmara Municipal toda está de parabéns, então, eu gostaria que preparasse aí os requerimentos de conjunto, para que nós fizéssemos, enquanto outras discussões vão ocorrer, provavelmente faremos declaração sobre os presentes aqui, o deputado Paulo Guedes deve usar a palavra, para a gente puder votar, de uma maneira mais coletiva, os requerimentos que vão refletir o júbilo dessa comissão pela conquista, na qual ela participou de uma maneira tão importante. Eu, da minha parte, o deputado Vigílio, acho que o texto está perfeito, é só a gente colocar aqui o requerimento de autoria da Comissão de Turismo e Gastronomia, tanto esse quanto o outro, e, se for de... Como um acordo com o deputado Mauro Tramonte, nós podemos estar aprovando... Mas aí não tem problema, não é outra coisa. Então, é só os senhores, a assessoria colocar aí, como o nome de todos os deputados da comissão, depois a gente pega a assinatura dos que não estão presentes hoje. E, da mesma forma, esse outro também. Então, vamos aprovar esse que nós já lemos, que é o primeiro, parabenizando Belo Horizonte, na pessoa do prefeito Alexandre Calil, pela cidade ter sido escolhida como cidade criativa da gastronomia. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam, e amanheçam como se encontram, aprovado. Requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para homenagear o município de Belo Horizonte, em reconhecimento ao título dado pela Unesco, de cidade criativa na área da gastronomia, e debateram o seu impacto no desenvolvimento do turismo e da economia na capital mineira, de autoria da Comissão de Turismo e Gastronomia. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, e amanheçam como se encontram, aprovado. Quero cumprimentar aqui o deputado Virgílio por esse desprendimento de estar colocando isso aqui. Eu acho que essa comissão, de fato, ela teve um papel preponderante nesse trabalho aqui, para que Belo Horizonte pudesse receber esse título. E esse momento, eu acho que é um momento de reconhecimento de todos que trabalharam e que lutaram para que isso pudesse acontecer. Acho que todos os bares, restaurantes de BH estão de parabéns, todo o comércio está de parabéns, sobretudo o pessoal que preocupa realmente em ter cada dia uma gastronomia melhor para servir, não só para os mineiros, mas também para os nossos turistas. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte, para que possa fazer leitura de alguns requerimentos também de sua autoria. Sr. Presidente, referente a esse prêmio que Belo Horizonte ganhou, a nossa pedido de audiência pública aqui, deputado Virgílio, seria então para debatermos quais os efeitos desta conquista para o nosso turismo e gastronomia, para que possamos aí gerar ainda mais empregos e rendas para todo o Estado. Já visto que a gastronomia da nossa capital é um conjunto de culinária mineira que representa todas as regiões. Então, acho que a gente podia anexar um ao outro, já que é uma audiência pública, se V. Exª não se importar, a gente englobaria toda essa audiência. A gente englobaria toda uma audiência, porque é uma audiência comemorativa do que passou, que é a conquista do prêmio, mas é importante que ela olhe para diante. Ou seja, qual será o impacto, como que vai poder aproveitar. Não é só a comemoração do feito. Para quem está aí ouvindo, o seguinte, Belo Horizonte entrou no hall das 66 cidades do mundo como cidade criativa. Foi uma disputa dura. São apenas 66 cidades do mundo inteiro de economia criativa. E Belo Horizonte foi passando as eliminatórias e, no final, disputou com a cidade de São Paulo. E vencemos um torneio da ONU para que Belo Horizonte recebesse esse troféu. E nós temos, e nossa comissão participou ativamente, produzindo debates, mandando argumentos, produzindo audiências aqui, onde os argumentos surgiram. e foi ontem que a ONU, através do seu órgão Unesco, divulgou o resultado como Belo Horizonte tem sido uma cidade vitoriosa. Então, daí, a nossa comissão está mostrando sua justa alegria pela conquista, mas já querendo o seguinte, queremos o prêmio, mas, sobretudo, o desdobramento. Como é que isso vai atrair de negócios, de turismo, de emprego, de recursos para a nossa cidade e para o nosso Estado. E, naturalmente, trazendo passageiros para o turismo, que precisa ser bem atendido pelo transporte que se encontra aqui presente. Então, devolvo aí ao deputado Tramonte, porque a minha parte foi muito longa, Tramonte, mas, para explicar para a galeria, devolvo a palavra com alegria para a Vossa Excelência. Então, deputado, só para a gente concluir isso aqui, então, esse requerimento aqui nós vamos unificar no outro, porque a gente faz apenas uma audiência pública, não é isso? Isso. Ok. Então, vamos pedir assessoria, então, para fazer a unificação dos dois requerimentos. O requerimento aqui nós estamos pedindo, senhor presidente, que haja aí a formulação de um voto de congratulações ao senhor Sérgio Moreira pela posse na presidência da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo e Estado de Minas Gerais, que é a Abragete. Requeremos ainda que seja dada a ciência e a manifestação para o senhor Sérgio um endereço supramencionado aqui. No dia 30 de outubro de presente ano, o senhor Sérgio, juntamente com membros da diretoria, foram eleitos para comandar a Abragete no Bienio 2019 e 2021. Então, a diretoria é composta por jornalistas conhecidos aí no trad turístico, como o João Carlos Amaral, o Eljácio Silva, Walter Freitas, Valdez Maranhão, Antônio Claré, Sueli Calais, também o Marcos Ghiotti, Ed Fernandes, Rosália Dairel, Renato Cobuti, também Marten Van Sluis e José Aparecido Ribeiro, que é uma entidade muito interessante, porque faz parte, então, da Presidência Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores do Turismo do Estado de Minas Gerais. Nada mais justo. E eu gostaria, senhor presidente, também, que a gente pudesse, já que nós estamos aqui discutindo, propor a criação de uma frente em defesa dos transportadores e passageiros do Estado de Minas Gerais. que essa comissão pudesse fazer, então, propor essa criação dessa frente para a gente trazer aqui, discutir e tentar trazer e resolver todos os problemas aqui, dar continuidade a essa luta de todos os transportadores e passageiros do Estado de Minas Gerais. Fica, então, aí, a sugestão para a gente criar essa frente parlamentar com o número de deputados que quiserem cederir. Obrigado. Em votação, requerimento, deputado Mauro Tramonte, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Tem mais um requerimento aqui ainda? Uma rápida declaração. Com a palavra do deputado Virgílio Guimarães. Eu recebo, com dupla alegria, até porque o Serginho, que não é pequeno, o Sérgio Moreira, é uma alegria completa porque ele é meu primo. Meu primo ali da cidade de Paraupeba, família Moreira, minha mãe, Moreira Guimarães de Solteira. Toda a nossa família está alegre, evidentemente, com mais essa conquista brilhante do nosso primo Sérgio Moreira. tem mais um requerimento aqui também, seus deputados, é da... Enquanto isso, uma explicação a mais aqui, até porque me perguntou o deputado Paulo Guedes, deputado o Irineu. A nossa comissão é a comissão de turismo. A comissão que trata do transporte em geral é a comissão de transportes. Essa comissão aqui, já cobrada pela questão das multas, das apreensões que estão ocorrendo, ela pega lateralmente a questão do transporte. Ela cuida mais da questão dos ônibus de turismo, esses ônibus de longa distância, as linhas regulares e o táxi, a rigor. Claro que vão, existe também no apoio ao turismo, mas nessa luta toda que está acontecendo, nós pegamos uma beirada nisso, daí porque o primeiro que foi lido, ele tem uma referência explícita ao táxi e aos outros transportes que sejam considerados também, para preservar o caráter dessa comissão. Dessa comissão. essa comissão, a rigor, não cuida do transporte em geral, transporte de passageiros, é uma outra comissão da casa. Mas nós, sensíveis ao problema, resolvemos juntar nossas forças da maneira que vocês viram. Daí porque o texto está dessa maneira. E claro que também tem diferenças da abordagem para cada tipo de transporte e para cada tipo de questão que está aí. Mas a aprovação, sobretudo, com o segundo requerimento que foi aprovado, me cobrou aqui o deputado Paulo Guedes, ele abrange a totalidade do sistema de transporte. Por isso, recebemos os aplausos deles aqui, inclusive com a proposta do deputado Mauro Tramonte. E agora, o professor Elenio, nosso presidente, vai esclarecer mais um ponto. Ele vai reforçar com mais um requerimento que vocês terão alegria de aplaudir quando verem que proceda a comissão. Excelente, senhor presidente, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, os deputados que subscrevem nos termos dos regimentais sejam encaminhados ao diretor de estradas de rodagem, as notas taquigráficas da audiência, que dispõe sobre o serviço de fretamento e transporte intermunicipal de passageiros de táxi e de empresas de ônibus, em especial as novas regulamentações, alternativas e seus reflexos no desenvolvimento do turismo e do bem-estar social para conhecimento. Informamos a todos que esse, conforme o deputado Vigílio disse, não é dessa comissão, mas nós entendemos que o transporte hoje, ele tem um papel fundamental e preponderante para o nosso turista. Então, por isso, essa comissão entendeu que nós também faremos um requerimento pedindo ao DR que reveja os seus atos para que o transporte possa ter a condição de trabalhar. Então, assinado aqui por todos os deputados desta comissão, que é o deputado Maltramonte, esse deputado, deputado Virgílio Guimarães, deputado Gustavo Mitre e deputado professor Cleiton. Em votação, como vota o deputado Maltramonte? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães vota sim. Gostaria de pedir o voto que o deputado Paulo Guedes também, mas não vai ter jeito, mas eu tenho certeza que ele vota sim também. E esse deputado também vota sim, eu tenho certeza que nós vamos com isso reforçar o trabalho das comissões que o deputado Virgílio explicou muito bem. com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, é só destacar aqui que foi eleito aqui, Poço de Caldas, um dos melhores destinos turísticos do Brasil. Segundo informações aqui, a cidade aparece entre as 20 melhores destinos turísticos do Brasil em uma pesquisa feita com 25 mil pessoas. A cidade ficou em 17º lugar na pesquisa do Guia de Destino, um dos sites mais visitados sobre turismo na internet brasileira com guias gratuitos de cidades dos cinco continentes. Então, a pontuação média de Poço de Caldas ficou em 8,44, sendo a segurança a nossa maior nota que foi 9,10. parabenizar a cidade então, porque essa comissão tem a obrigação de estar sempre de olho tudo que se fala em turismo e gastronomia no estado de Minas Gerais. Deixar aqui um grande abraço para o nosso deputado federal, Paulo Guedes. Muito obrigado, deputado Tramonte. Eu, quando eu grego, eu que sou praticante do turismo ali de Poço de Caldas, só lembrando a todos mais uma vez que Poço de Caldas recebeu por parte de Guimarães Rosa a melhor cidade para se namorar e fazer lua de mel. Então, quem não sabe disso passa a saber. disse que lá o negócio é maravilhoso. Então, eu mesmo fiz essa opção, fiz lua de mel em Poço de Caldas e deu certo. Não, estou bem duro, não é? Não, não sei. Não, eu estou. Quem é do Minas Gerais? Você está? O Estado. O Estado. Não, é o DEMIC ou o DEMIC? Eu estou fazendo um representante e pedindo isso, porque eles estão querendo privatizar o Minas Gerais, mas eu acho que essa privatização já é dentro do pacotão da privatização da Podente. para a gente poder entender. Não é comissão, tá? Não é comissão. Mais um requerimento aqui, senhor presidente, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado, de Cultura e Turismo, pedindo informações a respeito de qual é atualmente o órgão ou entidade do Governo de Minas que detém a propriedade do Minas Centro. Isso é eventual privatização da Codemig, conforme o projeto de lei 203 de autoria do Governador de Estado, afetaria a propriedade do referido espaço. Também é um requerimento, estou propondo aqui, que seja da Comissão de Turismo e Gastronomia, senhores deputados. Vale a pena esclarecer bem isso aí, mas me parece que, se não me falha a memória aqui, a propriedade foi da Codemig, mas com a cisão da Codemig em Codemig e Codenge, a propriedade hoje é da Codenge. A Codemig hoje, eu tenho a impressão que ela é exclusivamente, o único patrimônio da Codemig hoje é o contrato do Nióbio. Codenge, eu tenho a primeira pena pedir esclarecimento, eu sou favorável, até porque existia um outro órgão que foi extinto, me parece, que chamava-se Prominas, e ele foi, ele que cuidava do patrimônio, mas que era um patrimônio na época da Codemig, da Codemig. eu falo isso porque eu fui conselheiro da Codemig durante mais de três anos, mas hoje vale a pena esse esclarecimento para, inclusive, não haver dúvida nenhuma para que a gente possa tomar as decisões aqui com muita segurança, mas a Codemig hoje, me parece, por isso vale a pena esse esclarecimento para não ter dúvida, ela tem como patrimônio exclusivamente o contrato do Nióbio. Então, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Só, o requerimento está sendo feito, daqui a pouco a gente assina. Com a palavra o nosso amigo deputado federal Paulo Guedes, para as suas considerações aqui nesta comissão, e obrigado mais uma vez pela presença aqui na nossa comissão. Boa tarde a todos. primeiro, quero agradecer aqui a oportunidade de poder participar de uma reunião, de mais uma audiência, de uma reunião agora desta comissão. Segunda-feira eu tive a oportunidade, aliás, terça, terça-feira estive aqui na audiência pública da Comissão de Turismo, em conjunto com a Comissão de Transporte da Câmara dos Deputados, da qual eu faço parte, e hoje volto novamente aqui, onde vocês estão discutindo um tema de fundamental importância. Então, eu quero aqui parabenizar a todos vocês, ao deputado Virgílio Guimarães, ao deputado professor Erineu, ao deputado Mauro Tramonte, que sensibilizou com essa causa. Vocês estão vendo aqui nas galerias, de um lado e do outro, são trabalhadores, são pessoas que prestam o serviço de forma muito clara e que são reconhecidos pela comunidade onde trabalham, aonde moram. Eu falo aqui que o transporte alternativo, o mundo mudou. Se as autoridades do governo do Estado, do governo federal, não perceberam ainda, o mundo mudou. Nós não podemos tratar como se estivéssemos há 50 anos atrás, onde na cidade tal, na cidade tal, tinha apenas a jardineira, aquele ônibus que ia e voltava, houve uma transformação. E essa transformação precisa ser entendida pelas autoridades, principalmente as autoridades do trânsito. a lei 13.855, deputado Mauro Tramonte, é um absurdo completo. Ela quer proibir as pessoas de ir e vir. Ela vem para obrigar o cidadão, obrigada, você não vai poder andar no transporte alternativo, você não vai poder andar no ônibus alternativo, você não vai poder andar na van alternativa, você não vai poder andar no táxi, você vai ser obrigado a andar na hora que a empresa de ônibus determinar. A empresa de ônibus que ganhou uma concessão sabe lá como, ou quando, porque muitas já caducaram e nunca foram relicitadas de volta. Isso é a verdade e é assim no Brasil inteiro. Eu fico assim impressionado como que às vezes alguns fiscais de órgãos de trânsito no Brasil agem tão rapidamente para perseguir pessoas honestas, que prestam um trabalho sério e respeitado e com o melhor preço. E com o melhor preço, com o preço de qualidade, com o preço que as pessoas podem pagar. Se é um governo que diz que vem para a competitividade, que competitividade é essa que eles querem aqui proteger da mesma forma que vem uma empresa internacional como a Uber, não tem legislação nenhuma para ela. Ela não paga imposto. Olha, e eu sou a favor do Uber, eu uso o Uber. Mas eu estou falando da empresa. A empresa americana que fica com mais da metade do que o motorista do Uber ganha. E eles não pagam imposto nenhum. não paga nada no Brasil. E eles podem tudo. Agora, a pessoa que tem sua pequena empresa, que compra sua van, que compra seu ônibus, que compra seu táxi, que paga imposto, não podem trabalhar. É o governo que nós pagamos imposto e as pessoas que estão lá que não estão deixando vocês trabalharem. Portanto, a Lei 13.855, eu falo aqui porque sou deputado federal, conheço a fundo como é que essa lei foi votada às escondidas. Aliás, votada não, feita às escondidas. Essa lei, deputado, ela não passou no plenário do Congresso Nacional, ela não foi votada nem no plenário do Senado, nem da Câmara. Ela foi votada na Comissão de Transporte do Senado e da Câmara às escondidas e sancionada às pressas pelo presidente Bolsonaro para atender a alguns compromissos com algumas grandes empresas que nós não podemos aceitar. Isso precisa ser denunciado aqui. Por isso, eu quero parabenizar aqui a atitude dos deputados da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais por ter tido a coragem de trazer esse tema para aqui, de fazer os enfrentamentos necessários. Terça-feira, nós tivemos uma belíssima audiência aqui com avanços importantes e essa reunião de hoje aqui com a aprovação desses requerimentos que serão enviados ao DR, ao Ministério Público, ao Governo do Estado, a todas as autoridades de trânsito, é fundamental, de fundamental importância que esta Casa preste esse favor à sociedade como está prestando aqui hoje. Portanto, Virgílio, parabéns, parabéns, professor Irineu, parabéns ao deputado Mauro Tramonte, a todos vocês que tiveram essa sensibilidade de receber essas pessoas aqui. Dia 19, agora de novembro, às 14 horas, nós vamos realizar uma audiência pública contra essa lei 13.855, lá em Brasília, na Comissão de Transporte. Vocês estão convidados para ir lá, está certo? No mais, eu quero agradecer aqui a oportunidade de vir aqui e vocês, gentilmente, abrir esse espaço que a gente pudesse falar aqui nessa comissão. Um abraço, muito obrigado, professor Irineu, muito obrigado, Virgílio, muito obrigado, deputado Mauro Tramonte. Eu aproveito, deputado Paulo, agradecendo o senhor presidente para fazer, ajudar a divulgação também da conquista de Belo Horizonte na área do turismo e da gastronomia, para que a gente já possa ir fazendo um movimento também, com a ajuda lá de Brasília, para valorizar aqui a conquista de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Parabéns pela sua fala. Eu acho que nós não podemos esquecer, o senhor que está na comissão de turismo também, deputado Paulo Guedes, o senhor está na comissão de turismo? Pois é, o senhor que está na comissão de turismo, nós não podemos esquecer que essa comissão em Brasília é muito importante para que a gente traga para Minas Gerais os investimentos do turismo e traga o turista, sobretudo esse turista que está chegando no Brasil hoje, ele precisa conhecer Minas Gerais, porque nós temos certeza que se ele vier a Minas Gerais, o tanto que o nosso povo é acolhedor, toda vez que ele vier ao Brasil, ele vai vir aqui em Minas. Nós vamos segurar ele pelo acolhimento e pela nossa gastronomia, porque em nenhum Estado brasileiro que ele for, ele vai ter uma gastronomia tão boa e tão forte como a nossa aqui. Então, quero te agradecer muito e contar muito com a comissão do senhor lá, que também quem preside é o deputado Milton Cardoso Júnior, para que a gente possa junto trabalhar muito. Quero cumprimentar aqui o pessoal do transporte alternativo e dizer que aqui é a casa do povo, contem com a gente. E aqui nós não estamos falando só de pessoas, nós estamos falando de trabalhadores, de pessoas que dependem disso aí para sobreviver, para tratar da sua família, para cuidar da sua vida. Então, parabéns a cada um de vocês por essa luta e tenho certeza que juntos nós vamos conseguir melhorar esse Estado e melhorar o Brasil. Um grande abraço. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece. Seu presidente, você me dá uma questão de ordem? Olha, deputado, com a palavra o deputado Cretinho. Boa tarde a todos. Estou aqui na comissão hoje, que é pedido do pessoal do transporte alternativo, Paulo Guedes, deputado Mauro Tramonte, deputado Virgílio Guimarães. O Virgílio Guimarães a gente até uniu para fazer uma audiência, mas infelizmente na comissão lá o presidente não quis deixar essa audiência, mas teve audiência agora do Paulo Guedes para tratar também do táxi. A gente tem que tratar de vocês também. O que me chama a atenção é que essas pessoas que estão aqui, gente, não é ladrão, não é bandido, é tudo trabalhador que está aqui. E o nosso governador Romeu Zemo, com quem eu apoiei, a diferença de apoiar é o seguinte, eu peço todo mundo que votou em mim para me questionar todo dia, porque quem votou em mim tem a responsabilidade agora de me fiscalizar. Como eu apoiei o Zemo, eu tenho a responsabilidade de fiscalizar o Zemo e ver todas as ações dele. Então, não sou puxa-saco do Zemo, não sou empregado do Zemo, sou empregado de vocês, estou aqui para trabalhar para vocês. Então, que o Zemo tome vergonha na cara dele e coloque vocês para trabalhar, que é a única coisa que vocês querem trabalhar. Então, que esse requerimento que foi agora, aprovado agora, chegue até o Zemo, que faça esse estudo que já está falando, tem quase um mês que está falando que vai fazer esse estudo, o DR, juntamente com a Secretaria CETOP, para que deixe vocês trabalhar, que façam uma nova portaria para deixar vocês trabalhar. Deixe o meu mandato à disposição de vocês aqui para a gente trabalhar junto e vamos à luta, porque a vitória, sem luta, não tem vitória. Então, contem comigo e a gente vai vencer. Muito obrigado. Qual a palavra do deputado Mauro Tramonte? Ô, senhor presidente, eu só gostaria de falar o seguinte, essa lei 13.855 é uma lei federal, não é isso, Paulo? É isso que o senhor está lutando lá em Brasília para a gente resolver isso daí. Então, refere-se a uma lei federal, que sobrepõe a lei estadual. Sim. Perfeito. Mas aqui também no Estado tem uma lei estadual semelhante a ela e tem um decreto também estadual que eles usam, o decreto e a lei estadual e junta com essa aí e faz o pacote da maldade contra as pessoas. O engraçado é que todos têm que pagar IPVA, não tem, não? Todos têm que pagar seguro obrigatório, não tem, não? Todos têm que pagar multa de trânsito, não tem, não? Trabalhar não pode? Difícil, não é? Mas nós estamos aqui nessa comissão, o que nós pudermos fazer para o transporte de passageiros nós estaremos fazendo, vocês podem ter certeza disso, gente. Deputado Paulo Guedes, tomara que esse recurso que você está falando aí que está sendo destinado para a Comissão de Turismo seja colhido, que é mais de um bilhão de reais, dois bilhões você está falando, não é isso? Nós conseguimos aprovar na semana passada na Comissão de Turismo, eu também faço parte da Comissão de Turismo da Câmara Federal, eu estou na Comissão de Turismo, na Comissão de Transporte e na Comissão de Integração Nacional e no Conselho de Ética, eu faço parte lá desses... E eu sugeri das emendas de comissão, foi aprovada já na Comissão de Turismo uma emenda de um bilhão para o incremento ao turismo no Brasil, especialmente aqui na nossa região, nós temos muitos parques nacionais, enfim, agora precisamos trabalhar para que ela seja acolhida pelo relator geral do orçamento e nós estamos trabalhando nesse sentido lá, junto com o Nilton Cardoso, Junho e outros deputados da comissão, esperamos ter bom êxito aí para ter notícias boas para anunciar para o turismo aqui de Minas Gerais e do Brasil. Então vamos torcer primeiro para ser acolhido e segundo, que depois vocês juntam lá e tragam a pá dela para Minas Gerais, não é isso? Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores deputados, do público presente, cada um de vocês aí, muito obrigado aí pela presença, viu gente? Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos, que tenham todos uma ótima tarde e um bom retorno para casa. E aí E aí E aí